Com o curseriano e com o curseriano do meu Brasil, voltamos novamente e hoje vamos dar segmento a nossa aula 4 aí da lei orgânica do município de Mangaratiba. A galera me pediu bastante aí para dar essa aula e vocês sabem que o pedido de vocês é uma ordem aqui para a gente, né? Beleza, vamos dar continuidade. Lembrando que a gente tem nossos materiais de apoio, né? Só passando aqui bem rápido, 50 questões aqui da lei orgânica, 50 questões do estatuto do servidor, 50 questões do conhecimento específico de alguns cargos, né? Por exemplo, psicopedagogo, tem 80 questões de auxiliar de turma, parte específica do cargo, auxiliar administrativo também tem 50 questões comentadas, Tem português também, conhecimento específico do profissional de apoio escolar, então a gente tem alguns cargos que a gente consegue criar questões, que a gente pesquisa questões anteriores e consegue elaborar de acordo com o perfil da banca. Existem cargos, galera, que a gente não consegue criar porque o assunto é muito específico, então a gente teria que ter um conhecimento sobre aquele assunto, né? Então a gente não consegue todos os cargos, mas se você quiser solicitar questões de alguns cargos de nível médio, né? Alguns cargos de nível superior, a gente consegue fazer uma pesquisa aqui, elaborar para vocês e mandar, beleza? Tem alguns cargos que a gente não consegue. Se não conseguir, a gente vai te avisar, né? Claro, com certeza. E aí vai te falar o que tem disponível para você, beleza? Então vamos dar seguimento aqui. A gente parou aqui no artigo 48, né? Que é um artigo também que é muito cobrado em prova. Lembrando que se você gostar dessa aula, deixa aqui o comentário também, né? Se você quiser uma quinta aula, deixa também aqui a sua inscrição no canal para você receber sempre as notificações quando a gente postar uma aula nova. E deixa também a curtida no vídeo, porque a curtida dá engajamento para o vídeo. E esse engajamento faz com que essa informação chegue para mais pessoas e ajude mais pessoas a alcançar o seu sonho, beleza? Ah, e segue a gente aqui no Instagram, ó. O link está aqui embaixo na descrição também, se você quiser. Ó, segue a gente aqui, só questões de concursos, beleza? Segue a gente lá também, lá tem materiais exclusivos, lá tem depoimento de pessoas que foram aprovadas com o nosso material. E tem também as minhas aprovações, algumas aprovações em concursos públicos, beleza? Então vamos seguir aqui. Vamos seguir. Vamos dar seguimento aqui. A gente vai falar do artigo 48. Galera, esse artigo, ele é extremamente cobrado em prova, tá? Isso aqui é um assunto que você tem que ter um pouco mais de atenção, porque ele é muito cobrado em prova, porque ele confunde muito. Por quê? Porque ele vai dizer aqui, ó, que cabe à Câmara Municipal com a sanção do prefeito. Essa aqui que é a pegada, que é o pulo do gato. A sanção do prefeito. Ou seja, precisa da autorização do prefeito, digamos assim, né? Precisa da assinatura do prefeito, do prefeito bater o martelo para certas situações. Mas qual é a diferença? O artigo 48, cabe à Câmara, com a sanção do prefeito, dispor sobre as seguintes matérias de competência do município. Então, você vai entender o seguinte. O artigo 48, ele vai dizer que cabe à Câmara com a sanção do prefeito. O artigo 49, ele vai dizer, aqui embaixo, que é de competência exclusiva da Câmara Municipal. Então, qual é a diferença, né? Porque a banca, ela vai misturar esses conceitos. Na hora da questão, ela vai criar, cabe à Câmara, é de competência exclusiva da Câmara o quê? Ela vai colocar lá as informações e vai colocar algumas informações que é com sanção do prefeito, para você se confundir, e outras que é exclusiva da Câmara, que não precisa da sanção do prefeito. Mas qual é a grande diferença na hora da prova, para você poder pegar esse bisu, né? Aqui, quando ele fala com a sanção do prefeito, é algo mais relacionado ao município, algo mais externo. E quando ele fala que é uma competência exclusiva da Câmara, é algo mais interno, tá? Então, a gente vai ler aqui, só para você entender mais ou menos o que eu estou falando. Ó, observe. Observe, cabe à Câmara Municipal com a sanção do prefeito? Tudo que eu falar a partir de agora é com a sanção do prefeito. Precisa da sanção para fazer isso aqui, ó. Tributos municipais. Observe que tem a ver com o município, né? A arrecadação, dispêndio de suas rendas, né? Então, tem a ver com as partes de arrecadar tributos, né? De cobrar tributos. Então, tem tudo a ver com o município, ó. Isenção e anistia em matéria tributária. Anistia é perdão de dívida, né? E isenção é você não cobrar nada pela dívida, né? É orçamento anual, plano plurianual, diretrizes orçamentárias e autorização para abertura de créditos suplementares especiais. Esse orçamento anual aqui, galera, é um planejamento orçamentário que o município faz para ele saber o que ele vai gastar no ano seguinte. Se você entrar lá no diário oficial, inclusive tem isso lá no diário oficial. Se você entrar no site da prefeitura de qualquer município e você ler o diário oficial, tem lá o LOAS, né? Que é a lei de orçamento anual. E ele vai ter lá o que vai se gastar com educação, X, o que se vai gastar com transporte, Y. O que vai, né? Eles vão ter a ideia de quanto que eles vão gastar e de quanto que dinheiro que eles precisam ter em caixa. Então, assim, para você conseguir entender melhor esse assunto, tudo que é relacionado ao município é com a sanção do prefeito. Então, o orçamento anual, o plano plurianual, que é um plano para vários anos, né? E as diretrizes orçamentárias também. As diretrizes orçamentárias, ele é uma lei que ele vai explicar para você como é que funciona, como é que vai funcionar o LOAS, né? Quais são as regras para que o LOAS funcione corretamente. Então, se você vê LOAS, orçamento anual, plano plurianual, né? Diretrizes orçamentárias, autorização para abertura de créditos suplementares. Isso aqui a gente está falando de créditos complementares. Ou seja, o município, ele pode solicitar um empréstimo, né? Ou especiais. Então, tudo que está relacionado ao município, você vai perceber que é com a sanção do prefeito. E tudo que estiver relacionado à parte interna da Câmara, aí não precisa da sanção do prefeito, né? Aí é uma competência exclusiva da Câmara. Ó, planos e programas municipais. Observe que tem palavras-chave para você matar logo a charada. Desenvolvimento, conformidade com planos e programas estaduais. Então, você viu a palavra municipal, você já vai ficar ligado. Não são todas as frases que tem municipais que você vai achar que é uma competência, né? Cabe à Câmara. Você não vai achar que tudo que tem a palavra municipais é com a sanção do prefeito. Claro que lá você vai ver também a palavra municipais. Mas você já fica ligado que pode ser ali algo ligado ao município. Você vai ver planos e programas municipais desenvolvidos. Então, você está observando que está ligado ao município. Beleza? Operações de crédito, auxílio, subvenções, serviços públicos. Tudo que tem a ver com dinheiro também, né? Ó, alienação de bens. Alienação é você passar o bem. É você passar o bem por um nome de outra pessoa. Por exemplo, quando você vende um carro, você está alienando esse carro. Por quê? Você está pegando o documento do carro, está tirando do seu nome e está passando por um nome de outra pessoa. Isso é alienar. Então, isso tem a ver com a competência do município, mas precisa existir a sanção do prefeito. Então, observe que está muito ligado, né? Algumas coisas estão ligadas somente ao município. A alienação de bens públicos cabe à Câmara com a sanção do prefeito. Ó, organização administrativa municipal. Só nessa primeira frase você já mata a charada. Opa, organização administrativa municipal tem a ver com o quê? Com o município. Então, precisa da sanção do prefeito. Ó, criação, transformação, extinção de cargos, empregos ou funções públicas. Isso está muito ligado ao poder executivo, né? O poder executivo tem essa prerrogativa. Bem como a fixação e reajuste dos respectivos vencimentos e remunerações. Então, cabe à Câmara com a sanção do prefeito. Criação e estruturação de quê? De secretarias o quê? Municipais. Observe que tem muito a ver com o município. E demais órgãos da administração pública, bem assim a definição das respectivas atribuições. A aprovação do plano diretor. O plano diretor é uma lei municipal, que é a lei de desenvolvimento urbano, né? Então, precisa também da sanção do prefeito para criar, para aprovar o plano diretor. Autorização para mudança de denominação de próprios vias e logradores públicos. Isso tem a ver com o nome, né? Denominação de ruas, né? De vias, de logradores públicos. Isso tem a ver também com o município. Então, precisa da sanção do prefeito. Ó, normas urbanísticas, particularmente, as relativas ao zoneamento, ao loteamento. Então, observe que é muito ligado ao município, todas, né? Todas as... que cabem, né? Ali ao município. E precisa existir a sanção do prefeito. Agora aqui, quando a gente vai falar do artigo 49, é de competência só da Câmara Municipal. Aí você vai perceber a diferença. Agora vai ficar muito mais fácil para você estudar, né? Ó, eleger membros da sua mesa diretora. Molezinha, a mesa diretora, ela é algo interno da Câmara. Não é algo muito relacionado ao município. Claro que está ligado, né? Mas não é muito relacionado ao município. Está ligado a parte interna da Câmara. O que é que a mesa diretora faz? A mesa diretora é um conjunto de vereadores que eles vão administrar, né? A parte legislativa, digamos assim. Digamos assim, não. É isso mesmo, né? Eles vão organizar ali. Vai acontecer a escolha do presidente da mesa, né? Do primeiro secretário, do segundo secretário, do vice-presidente. Então vai haver essa escolha para que eles possam organizar a administração tanto interna como externa do município, né? Então eles vão organizar dessa forma. O presidente, ele vai dizer, olha, hoje vamos falar, vamos ter sessões falando sobre, sei lá, economia, educação. Então vai haver os horários, quem fala, quem vai debater, quais são os temas, os horários de começo de sessões. Então tudo isso a mesa diretora vai organizar. Então a mesa diretora é uma organização de quem? Dos vereadores. É uma parte muito exclusiva da Câmara Municipal. É uma parte interna da Câmara Municipal. Elaborar o seu regimento interno. Então a Câmara, ela vai elaborar as suas regras internas. Então observe que é muito ligado à parte interna da Câmara Municipal. E não está muito ligado ao município. Organizar os serviços administrativos internos. Observe que tem internos aqui, tem interno aqui também, tá? Isso aqui já é uma palavra-chave que você já pode gravar. Bem como criar, prover, transformar e extinguir cargos respectivos. E fixar e alternar a sua remuneração. Mas aqui são cargos internos, como ele está falando aqui, ó. Porque aqui vai ficar muito parecido com esse texto aqui, ó. Lá que é com a sanção do prefeito. Esse texto aqui, organização administrativa municipal. Organização administrativa municipal. E lá você viu que é serviços administrativos internos. Então observe que essas palavras podem te confundir. Mas pegando esse bisu, você já fica muito mais ligado, né? Conhecer, conceder a licença ao prefeito. Então quem concede licença ao prefeito e ao vice-prefeito e aos vereadores é exclusivo da Câmara. Não precisaria da sanção do prefeito, até porque não teria sentido nenhum, né? Eu vou conceder a licença ao prefeito e precisa da autorização do prefeito pra conceder a licença a ele mesmo? Não teria sentido nenhum. Então quem concede isso é exclusivo da Câmara. Observe que é muito interno. Interno por quê? Porque está se referindo ao prefeito, ao vice-prefeito, aos vereadores. Está se referindo à parte interna da Câmara, né? Então você vai ficar muito ligado nisso. Autorizar o prefeito a ausentar-se do município quando a ausência exceder 15 dias. Ó, quem fica ligado nisso aqui, ó, é a Câmara Municipal. O prefeito não pode faltar mais de 15 dias sem autorização da Câmara, né? Ó, exercer a fiscalização contábil, financeira e orçamentária do município. Observe que tem um município aqui só pra quebrar com o auxílio do Conselho Estadual de Contas dos Municípios. Então observe o que eu falei. Lembra que eu falei? Pode ser que tenha a palavra município, mas você vai exercer, você vai ficar ligado aqui sempre no texto. Quem exerce fiscalização contábil, financeira e orçamentária do município? Quem que faz esse processo? É a Câmara, é a Câmara Municipal, que inclusive a Câmara é responsável por fiscalizar também o poder executivo. Ela fiscaliza o prefeito, ele tem esse poder, ela tem essa prerrogativa também de fiscalizar. Então fica muito ligado porque essas palavrinhas é que pode te confundir na hora da prova, tá? Ó, tomar e julgar as contas do prefeito, ó, tá vendo? É o poder legislativo que tem esse poder, né? Deliberando sobre o parecer do Conselho de Contas no prazo máximo de 60 dias do seu recebimento, observados os seguintes preceitos. Ó, o parecer do Conselho de Contas somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara, ou seja, maioria absoluta, né? A gente vai falar sobre maioria absoluta, maioria simples, quando a gente chegar em processo administrativo, né? Processo administrativo não, processo legislativo. A gente vai chegar e vai falar sobre isso também. Decorrido o prazo de 60 dias sem deliberação da Câmara, as contas serão consideradas aprovadas ou rejeitadas de acordo com a conclusão do parecer do Conselho de Contas. Então, observe que tudo isso aqui que eu tô falando é uma competência exclusiva da Câmara Municipal. Não precisa da sanção do prefeito. No decurso do prazo, na linha anterior, as contas do prefeito ficarão à disposição de qualquer contribuinte do município para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhe a legitimidade nos termos da lei. Aqui, essa parte aqui também, aqui é o inciso 8, né? Decretar a perda do mandato do prefeito. Então, quem faz isso? É uma competência exclusiva da Câmara Municipal, né? Do vice-prefeito também, aí dos geradores. Não faria sentido nenhum eu decretar a perda do mandato do prefeito com a sanção dele. Então, eu não decreto nada, tá? Com relação aí à Câmara Municipal. Então, isso aqui é uma competência exclusiva também. Tudo que tá ligado à parte interna. Observe que tá muito ligado à parte interna, tá? Autorizar a realização de empréstimos ou de crédito interno. Observe que sempre tem uma palavrinha, né? Ou externo de qualquer natureza de interesse do município, tá? Então, tem a palavra interno aqui, tá? Se tivesse só externo, aí você já poderia ficar um pouco mais de dúvida, mas tem a palavra interno. Então, ela autoriza a realização de empréstimos de crédito interno e ou externo, de qualquer natureza de interesse do município. Observe que tem aqui o município, a palavra município, mas você fica ligado aqui, ó. Autorizar a realização de empréstimos de crédito interno. Então, se é interno, é mais voltado pra Câmara Municipal. Então, não precisa da sanção do prefeito. Proceder a tomada de contas do prefeito. Observe que é muito ligado ao prefeito também, né? Através da comissão especial, quando não apresentadas à Câmara, dentro de 60 dias, após a abertura da sessão legislativa. Então, observe também que tá muito ligado ao prefeito a competência exclusiva só da Câmara. Aqui ele fez uma emenda, né? Uma emenda ali orgânica, que a gente vai entender o que é emenda lá em processo legislativo. Ratificar convênio, acordo ou qualquer outro instrumento celebrado pelo município, com a União, o Estado, outros municípios, ou qualquer pessoa jurídica de direito público interno, de direito público privado, instituições estrangeiras ou multinacionais, quando se tratar de matéria assistencial, educacional, cultural ou técnica. Então, isso aqui também é competência exclusiva da Câmara. Estabelecer e mudar temporariamente o local das reuniões. Então, observe que as reuniões acontecem dentro da Câmara Municipal e não lá na Prefeitura, né? Então, observe que isso aqui é uma competência só da Câmara Municipal. Convocar o prefeito. Observe que tem muita ligação com o prefeito e os secretários municipais para prestar esclarecimento, aprazando dia e hora para comparecimento, importando a ausência, sem justificação, adequada infração político-administrativa, punível na forma da legislação federal. Ou seja, o prefeito vai ser convocado e, se ele não ir, ele pode responder por infração político-administrativa. Então, quem vai fazer esse julgamento, inclusive a gente vai falar sobre isso também, que quem julga o prefeito para infrações políticos-administrativas é a Câmara Municipal. Agora, quem julga o prefeito para crimes na área penal, aí sim é... Se eu não me engano, agora me fugiu. Quem para crime é o Tribunal de Justiça, né? Então, quem faz esse julgamento é o Tribunal de Justiça. Beleza? Aí ele vai dizer aqui também, deixa eu ver aqui mais embaixo. Encaminhar pedidos escritos de informação e documentos ao prefeito. Observe que está muito ligado ao prefeito. Se você vê a palavra prefeito, você já fica ligado para não se confundir, porque é nisso aqui que a banca vai te pegar. Ela te pega no detalhe, né? E as secretárias municipais importando a infração político-administrativa, a recusa ou não, atendimento no prazo de 15 dias, bem como a prestação de informação falsa. Ouvir secretários municipais ou autoridades equivalentes, quando possui iniciativa e mediante entendimento prévio à mesa, comparece à Câmara Municipal para expor assuntos de relevância da Secretaria ou do órgão da administração, de que forem titulares. Deliberar sobre o adiantamento e a suspensão das reuniões. Você vê a palavra reunião, reunião tem muito a ver com as sessões legislativas. E as sessões legislativas sempre acontecem na Câmara, e aí não precisa, né? Da sanção do prefeito. Criar uma comissão parlamentar de inquérito, que a gente chama o quê? De CPI. As CPIs também são criadas pela Câmara, né? Sobre fato determinado, prazo certo, mediante requerimento de um terço dos seus membros. Então as CPIs também é criado pela Câmara. A CPI é como se fosse um tribunal interno, né? E aí eles vão averiguar crimes de responsabilidade, né? Eles vão averiguar... Pode ser crimes também da área penal, só que eles vão encaminhar para o Ministério Público, né? Beleza. Então quem cria essas comissões parlamentares, quem cria as CPIs, é uma competência exclusiva da Câmara Municipal. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui... Deixa eu dar uma pausa aqui. Então aqui a gente já dá uma pulada aqui pro artigo 51, que sempre eu vou colocar os artigos que são mais cobrados, porque a ideia não é que você dê aula de lei orgânica, né? A ideia é que você saia bem na prova. Então eu sempre vou colocar... Às vezes eu adiciono informações a mais, né? Porque a banca não vai ficar colocando sempre as mesmas coisas. Mas é sempre... Ela sempre coloca as mesmas coisas. Não tem jeito, né? Então o artigo 51... Lembrando que se você estiver gostando dessa aula, deixa aqui o like pro titio, tá? Deixa também o seu comentário e se inscreve no canal pra dar aquela força. Os vereadores são invioláveis no exercício do mandato e na circunscrição do município por suas opiniões, palavras e votos. Então significa que eles não podem ser réu em processos, né? Se eles falarem alguma opinião, alguma palavra, algum voto. Eles não podem. Eles são invioláveis no exercício, claro, no exercício do mandato e dentro da circunscrição do município, né? Então eles podem falar qualquer coisa que eles quiserem. É claro que existe limite pra isso, né? Eles não podem também ofender ninguém, enfim. Existem limites, mas eles não podem ser processados, enfim, pelas suas opiniões. Beleza? Aí descendo um pouco mais aqui, a gente vai dar uma pulada. Lembrando que a gente dá essa pulada, galera, mas é bom que você faça a leitura. Esse material aqui, ele tá até atualizado, né? A gente vai passar aqui do funcionamento da Câmara, que ele vai dizer aqui no artigo 55, que a Câmara vai se reunir extraordinariamente no dia 1º de janeiro do primeiro ano da legislatura. Legislatura equivale a quatro anos, tá? Uma legislatura equivale a quatro anos. Então, o primeiro ano da legislatura, ou seja, aconteceu as eleições no ano anterior, 1º de janeiro do ano subsequente, acontece aqui, eles vão se reunir extraordinariamente, independente de número presente o juiz eleitoral, sobre a presidência do vereador mais idoso, tá? Dentre os presentes, para o compromisso de posse de seus membros. Então aqui é quando acontece a sessão solene, né? Que é 1º de janeiro, quando todos os vereadores, né? O prefeito, enfim, acontece essa sessão solene, para que seja feito ali o compromisso e a posse dos seus membros. Beleza? Eu vou descer um pouco mais aqui, que o parágrafo quinto, ele foi já, ele já teve três atualizações, né? E aqui ficou a eleição para a renovação da mesa diretora. Lembra que eu falei da mesa diretora? Que a mesa diretora vai escolher, né? Sempre, a cada ano, a cada legislatura, acontece a renovação da mesa diretora. Far-se-á na última sessão ordinária, antes do recesso parlamentar no mês de julho, que a gente vai falar sobre isso também. A gente vai falar que existem as sessões legislativas que acontecem em quatro períodos do ano. A gente vai chegar lá. De cada ano de legislatura, sendo eleitos automaticamente empoçados 1º de janeiro. É próximo. Beleza? Aqui também o artigo 57 é muito importante. O mandato da mesa diretora será de um ano. Isso aqui já é uma nova redação aqui, de 2009. Ela aconteceu uma atualização, mas era de dois anos, passou para um ano. Aqui tinha direito a uma reeleição. E aqui é de um ano com direito também a reeleição. Então, não mudou nada aqui desse aqui, né? O mandato da mesa diretora será de um ano com direito a uma reeleição. Então, aqui também é a mesma coisa. Então, o mandato da mesa diretora é de um ano. Grava essa informação também no seu coração. Aí ele vai dizer que a mesa diretora compõe-se de presidente. Lembra que eu falei que era presidente, vice-presidente? Do vice-presidente, do vice-presidente de novo? Não. Então, é só um vice-presidente. Do primeiro secretário e do segundo secretário. Inclusive, eu já vi provas caindo isso daqui. A mesa diretora compõe-se de quê? De um secretário, de dois secretários, três secretários, de um presidente? Então, a banca vai fazer uma baguncinha com isso aqui também, tá? Presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Inclusive, são cargos comissionados, esse daqui, né? Os quais substituirão nessa ordem. Ou seja, na falta do presidente, o vice assume. Na falta do vice, o primeiro secretário. E assim por diante, até chegar no segundo secretário. Aqui vamos falar... Isso aqui, ó. A Câmara terá comissões permanentes e comissões especiais. Beleza? Vamos falar aqui também das sessões. Deixa eu ver se eu acho aqui as sessões. Que é também um assunto muito... Muito... Cai muito em prova. Deixa eu ver. Compete elaborar o regimento interno. Beleza. Aqui ele vai falar da competência. No artigo 63, ele vai falar da competência da mesa diretora. Ok. Ah, beleza. Aqui a gente vai falar do processo legislativo. Isso aqui eu vou deixar para uma próxima aula. Mas deixa eu ver que aqui não apareceu... Deixa eu dar uma pausa aqui, galera. Ah, ok. Essa parte das sessões legislativas a gente já deu. Já deu a aula. A gente já deu essa aula aí da parte das sessões legislativas. Então, aqui a gente vai dar uma próxima aula falando... Porque esse assunto, ele é muito... Um pouco mais criterioso, né? A gente vai falar aqui que eu estava até falando que a gente vai falar do processo legislativo. Que é essa parte aqui do artigo 67. Beleza? A gente vai dar uma aula também. E essa aula... Eu quero falar só sobre isso porque se eu for... Eu já estou falando aqui há quase 30 minutos. Então, eu quero falar só sobre isso que fica muito mais legal para você fixar. Beleza? Então, se vocês quiserem uma próxima aula também deixe um comentário aqui que isso também dá engajamento para o vídeo, né? Isso mostra que vocês estão interessados e aí a gente dá uma prioridade para vocês. Beleza? Que eu dou aula aqui, se eu não me engano, eu estou dando aula para seis concursos. Então, realmente, a gente vai dar prioridade a quem tem mais, né? Quem está pedindo mais. Beleza? Então, a gente vai falar aqui do processo legislativo na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, deixe o like, deixe o comentário, se inscreve no canal. E o nosso material para você solicitar, o meu WhatsApp, ele vai ficar aqui na descrição do vídeo. É só você clicar no link, nem precisa fazer nada. É só clicar no link, ele já vai... Ou vai vir para mim, né? Ou vai vir para algum dos meus colaboradores. Beleza? Então, é só você clicar no link. Ele vai ficar aqui embaixo se você quiser solicitar as questões. É só clicar e aí você fala direto comigo. Beleza? Tamo junto nessa jornada. Espero que vocês consigam atingir seus objetivos. Aquele abraço e tchau.